Música Eeeeeee! Eeeeeee! O que é louco nesse amor? Eeeeeee! O lado, o lado, o lado é legal! Eeeeeee! Coisa nada para a lenda, mas não pode correr, galera! Vai pra lá que você já ganhou! Mas muito bem! Oiii! Eeeeeee! Agora já pode passar a gravatinha! Ele é o meu, né? Vai casando mais longe de pessoas, pô! A vida pra ela que tá casando mais! Passa a terra! 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 Deixa eu mostrar o horário aqui pra eu conseguir dormir na casa dos cachorros, entendeu? Isso aí! Isso aí! Aeee! Peguei! Aeee. Eu toquei! É muito cheiro! Eu gu peo!